Música Olá, está começando o resumo da semana. Vereadores aprovam proibição do Uber na cidade. Para entrar em vigor, projeto de lei ainda precisa ser sancionado pelo prefeito, mas liminar na justiça garante a circulação do transporte. Durante a sessão, os taxistas tomaram as galerias. Hoje, o aplicativo Uber, que é uma das principais reclamações da categoria, funciona através de uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça. De acordo com o projeto proposto pela vereadora Vera Lins e também aprovado em unanimidade, fica proibido o uso de carros particulares para o transporte remunerado de passageiros em todo o município. Uma emenda do presidente da casa, vereador Jorge Felipe, estabelece que esse transporte seja uma atividade privativa ao taxista. Com esta votação, a nossa luta continua. E vocês sabem muito bem disso. Porque daí a gente vai pedir e nós vamos nos mobilizarmos para que o Uber também seja regulamentado. O que não é justo, o que não é justo, é essa concorrência desleal. Nós, absolutamente, nós não estamos dando solução ao problema de vocês. Disso vocês tenham a certeza. Eu acho que é pura enganação dizer para vocês que vocês hoje, mesmo com o projeto aprovado, vocês vão sair daqui com o problema resolvido. Não vão. A Secretaria de Meio Ambiente apresentou orçamento para o próximo ano em audiência pública promovida pela Comissão de Orçamento da Câmara. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz, a pasta terá em caixa cerca de R$ 75 milhões para 2017, 12% a menos do que nesse ano. A maior redução foi na Fundação Rio Zou, que administra o zoológico. Caiu de R$ 19 para R$ 5 milhões. Segundo Muniz, isso aconteceu porque a Prefeitura foi impedida pela Justiça de implantar um modelo público-privado para administrar o zoológico. Esses R$ 5 milhões e pouco estão ligados diretamente ao custo da mão de obra que ainda o governo deixará organizado. Na modificação, se esse processo de parceria público-privada, como eu espero, concluir-se positivamente, esse valor é um valor para o orçamento de custeio da mão de obra. Quer dizer, na verdade, é um orçamento para pagar os funcionários que ainda estarão na Rio Zou, porque a Rio Zou terá uma mudança de caráter, ela passará a ser uma fiscalizadora do contrato da parceria público-privada. Já a Fundação Parques e Jardins teve um aumento no orçamento de 2% em relação ao ano passado, totalizando R$ 16 milhões. Não há uma compreensão ainda muito consolidada da importância que essa fundação tem, tanto do ponto de vista histórico para a cidade, quer dizer, o pensamento urbanístico na cidade teve muito do papel do Parques e Jardins, no traçado da cidade, quer dizer, muitas das coisas foram desenvolvidas a partir dali. Projeto Música no Museu encanta visitantes e servidores da Câmara Municipal. Músicas escocesas e clássicos da MPB fizeram parte do repertório da Orquestra de Gaitas de Foles. A apresentação foi no Salão Nobre da Câmara Municipal. O público é o que mais emociona a gente e a alegria de vocês se torna um prazer de a gente estar tocando a gaita de folha. O evento faz parte de mais uma edição do projeto Música no Museu, que durante o mês de novembro completa 19 anos. É gratificante para o Música no Museu, mais uma vez, se apresentar no lindo Palácio Pedro Ernesto com uma orquestra que é novidade para o nosso grande público. Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal. O vereador Reimão concedeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à atriz Elisabeth Mendes de Oliveira, a Beth Mendes. E o preparador físico Carlos Alberto Lanceta também recebeu do parlamentar o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. Já a juíza do trabalho Ana Rita Lugon foi homenageada com o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Paulo Pinheiro. E o resumo da semana fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse www.câmara.rj.gov.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto